Tenho esperado esse momento Tenho esperado que viesses a mim Tenho esperado que me fales Tenho esperado que estivesses assim E eu sei bens que tem vivido Eu sei também que tem chorado Eu sei bem que tem sofrido Pois permaneço ao teu lado Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, essa é minha grande prova Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu Olhe pra cruz, foi por ti porque eu te amo Ninguém te ama como eu Ninguém te ama como eu